Dia de sol, feriadão, muita gente aproveitou a manhã ensolarada para acompanhar o tradicional desfile de 7 de setembro aqui em Curitiba. Quem também esteve por lá foi a Thaís Santana e olha, divertidíssima essa história. Balança! O público se acomoda entre os espaços liberados. Muitos chegaram mais cedo para garantir lugar no desfile. Alunos da rede pública de ensino foram os primeiros a passar pela avenida. A abertura oficial veio em seguida, com oficiais do exército. Segundo a estimativa da PM, o desfile cívico militar de Curitiba reuniu aproximadamente 30 mil pessoas na avenida Cândido de Abreu. Pelo menos 2.600 militares, entre forças armadas, policiais civis e militares, participaram do evento. Nós estamos aqui junto a todos os brasileiros celebrando a nossa pátria, que é de todos nós, não só dos militares. O público que veio para assistir ao desfile teve que encontrar um cantinho por detrás da arquibancada que um dia antes foi interditada pelos bombeiros. Durante a vistoria, irregularidades foram encontradas na estrutura, além da falta dos documentos obrigatórios. Por conta disso, o governo do Paraná decidiu abrir um processo administrativo contra essa empresa de São Paulo, que venceu a concorrência pública. E todo e qualquer pagamento a essa empresa acabou sendo suspenso. Por conta disso, o público ficou um pouco mais distante do desfile e teve que ficar em pé do jeito que deu para conseguir acompanhar. A estrutura está interditada e deve ser levada daqui assim que terminar o desfile. A gente lamenta essa falta de organização. Esse é um evento muito especial para nós, curitibanos e brasileiros. Infelizmente, demoraram. Tem um ano de prazo para organizar isso e infelizmente a arquibancada foi vetada. Está certo o corpo de bombeiro, é segurança, a gente está a favor de segurança. Agora, poderia ser diferente. Esperamos que esses erros que aconteceram agora sirvam para eles acertarem o ano que vem. Até mesmo as autoridades tiveram que ser deslocadas para uma estrutura improvisada. Mesmo antes do desfile, os carros blindados do Exército Brasileiro já atraíam a atenção do público. 15 brigadas da Infantaria Militar Motorizada participaram do evento. Pela primeira vez eu estou dentro de um blindado. Esse pertence ao Exército Brasileiro e é algo que chama muita atenção a cada novo desfile. E não é um blindado qualquer não, viu? O poder de fogo dele, essa metralhadora, é ponto 50. Tem o poder de derrubar até aeronaves. Agora, aqui dentro, tenho certeza que você também nunca entrou e vai conhecer comigo agora. Aqui, nesse espaço, pelo menos 11 militares conseguem ir para uma atividade, não é? De combate, de guerra, enfim. A gente não pode, por medida de segurança e até mesmo por protocolo do Exército, nós não podemos passar essa barreira, porque ali, onde tem o controle desse blindado, digamos, a grosso modo, o volante, tem também os comandos para ativar. Daqui de dentro, o militar consegue ativar a metralhadora e disparar contra o alvo, neste caso. O curioso também é que essa aqui foi fabricada no Brasil. Faz parte da reestruturação do Exército Brasileiro. Apesar do momento de crise que o país enfrenta para o público, esta é uma oportunidade de mostrar que o Brasil ainda vale a pena. Eu acho muito importante a gente valorizar esse momento e apreciar, porque eles estão aqui para nos defender, né? Tem que valorizar o nosso país. Tem, tem. Tem que ter amor por isso aqui. E acreditar que em dias melhores. A gente fica muito feliz, a gente sabe que é um dia de nós agradecermos a Deus por termos uma pátria maravilhosa que nos acolhe, que com todas as dificuldades está tentando dar um passo à frente e todos nós podemos ter orgulho de ter uma terra onde nascemos e nos criamos. Eu acho que esse é o sentimento que todos os brasileiros têm e continuarão a ter durante muito tempo, até que o nosso país realmente ocupe o seu lugar de grandeza no concerto das nações. A história dos anos passava de pátria...